E aí galera, hoje estamos de volta aqui no Clashzinho pra vocês E é o seguinte, como vocês estão vendo na tela aí, estamos com 4.274 troféus Uma vitória pra gente fechar os 4.300, mano, pra gente bater nosso primeiro recorde Mas, antes disso, a gente vai colocar a nossa mosqueteira aqui no nível máximo No nível máximo não, no nível 10 Porque ela, eu perco muito ela pra bola de fogo, mano A galera distrai muito ela na bola de fogo Então a gente precisa upar a nossa mosqueteirinha para o nível 10 E a gente já tem aqui, vamos só apertar aqui, ó, 50.000 de ouro Fechou, show de bola, ganhou mais 21 de dano 19 de dano por segundo e mais 72 de vida Fechou, show de bola, nosso gigantão nível máximo E vamos que vamos fazer a nossa batalhazinha aqui Pra ver se a gente vai conseguir chegar nos 4.300, mano, façam suas apostas Depois eu vou mostrar pra vocês, mano Que é o seguinte Eu ganhei, eu tava ganhando todas que eu tava jogando até agora Eu vou começar a gravar essa desgraça? Eu vou perder Escreve o que eu estou falando pra vocês, mano Nossa, amigo, você gastou bastante coisa aqui agora, hein? Vou reclamar não, tá de boa Vou jogar a bruxinha aqui Vamos jogar o gigantão aqui E o nosso cemitério AK Nossa senhora, ele tá gastando muita coisa, meu filho Relaxa, meu parça Você vai perder a torre de qualquer jeito, irmão Não, não perdeu a torre, maldito Ok, beleza Mas ele gastou bastante destino ali, mano A gente vai jogar aqui a gangue Ah, ele já jogou ali também, ó De boa Vamos jogar mais um coletor aqui Porque ele vai ter que jogar bola de fogo de novo Ó, nossa mosqueteira aqui A gente vai tomar um dano absurdo aqui agora, ó Beleza Vamos fazer o seguinte Eu vou jogar nosso gigante ali na frente já Pra gente destruir essa torre Boa Só porque ele gastou ali as paradas Então a gente vai fazer o seguinte, ó Vamos sair por aqui Eu joguei a gangue ali do outro lado Pra gente poder jogar o nosso coletor aqui, ó De novo, ó Beleza Jogou bola de fogo Mas não tem problema Agora a gente já tá muito na vantagem do elixir Tá bem de boas Ó, a gente vai jogar você aqui Já joga você aqui, ó Beleza Matamos ali, ó Já vamos sair com você de novo aqui Já joga você aqui, ó Já era, mano Já era Não tem como ele segurar isso aqui Já é nossa Well played E é nóis, irmão Não tem pra ninguém aqui o bagulho Ganhamos É nóis Chegamos nos 4,300 O nosso recorde Vamos abrir esse balzinho aqui O nosso recorde é 4 Na última temporada Foi 4,322 Foi na última temporada Que eu bati esse recorde Se não me engano A gente já tá 4,500 Top Vamos abrir aqui, ó Se tirar uma lendáriazinha É humilde, hein, jogo Se tirar uma lendária Eu vou ficar pelado aqui, mano Pô, pena Eu não vou ficar pelado Que pena, hein Porra Fiquei triste agora Vamos puxar mais uma batalhazinha aqui Pra gente ver o que desenrola Se a gente ganhar A gente bate nosso recorde Se a gente perder A gente perde nosso recorde Vamos ver o que desenrola aqui, mano Vamos começar de novo Com o nosso coletor aqui em campo, ó Ok, ele jogou a gangue Ele não tem muito o que eu faça Eu não vou defender Eu sei que é Ok, ele me complicou, mano Tá, vamos fazer o seguinte, então Vamos jogar aqui, ó Vamos jogar do lado oposto do dele Vamos ver Ah, mano Como assim, tio Não Executor não, mano Pô, você podia ter qualquer coisa Menos executor Porra, executor E torre inferno Não, meu parça Aí tu azeda Meu cump... Ah, velho Aí não, mano Aí tu me lasca Parce... Oh, parceiro Aí não Não, parceiro Aí não Meu parceiro Oh, mano Aí não, tio Pô, o cara tem torre inferno E executor, mano Já acabou com tudo que eu tenho, mano Ok Nosso combo a gente tem que sair com Bruxa sombria Gigante Cemitério E mago elétrico, mano Vai ser foda isso daqui, mano Deu mais ou menos, mano Era a única coisa que eu tinha pra fazer na real, mano Não tinha muita coisa pra fazer ali, não, meu parça Não tem, mano O cara consegue alterar tudo Essa desgraça, mano Não dá, mano Executor Contra executor É foda E o cara tem bola de fogo Então, tipo Beleza Ah, peço pra lá do bom Pelo menos a nossa menina não morre mais pra... Vem cá Porra Eu ainda joguei minha bruxa sombria errado, mano Valeu, mano Joinha Parabéns, moleque Não tem como, mano Bola é... Executor é muito counter Executor é um puta de um counter Da bruxa sombria Do cemitério Eu acho que nem tanto, mano Mas a bruxa sombria Ele é E a torre inferno, né, mano Não preciso nem falar Que, porra Caltera meu gigante absurdamente E meu mago elétrico Nunca ia chegar lá Porque ele tinha Morcego pra calterar Tinha gangue também Pra jogar ali Ia ser muito difícil Por isso que às vezes Eu sinto falta de jogar um zap, mano Botar mago elétrico e zap No meu deck Aí, porra Fica muito chato Meu deck, mano Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal Lembrando, me segue nas redes sociais aí Twitch, Twitter, Instagram Facebook Tudo aí Canal V Games Tá tudo na descrição Pra gente ter um contato mais próximo Pra vocês seguirem a live Pra gente conversar lá no Instagram No Twitter e no Facebook E é nóis, rapaziada Tamo junto Valeu Fui Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixe esse like aí Se inscreve no canal Assiste os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Sendo o doidão no like É nóis Uh